nós estamos falando aí de estimativa de 20 bilhões, uma possibilidade de rombo de 20 bilhões. E seja americanos ou qualquer outra empresa que pratique esse tipo de manobra contábil, isso é muito nocivo para a economia brasileira, para a economia popular, inclusive, porque nós estamos falando aí de uma das maiores ou a maior loja, rede de varejo do nosso país. É algo fundamental convocar aqueles que participaram dessa possível fraude contra o mercado financeiro. Eu não tenho dúvida nenhuma que chegarão requerimentos convocando os três negócios da 3G, que é o Lehmann, o Marcel Teles e o Beto Cicupira. Eu não tenho dúvida nenhuma que os parlamentares membros da comissão irão apresentar requerimento convocando esses que são os principais atores, vamos dizer assim, desse ato, da novela das lojas americanas. Na condição de presidente, da pessoa que conduz o trabalho da comissão e a pessoa que define a pauta dessa comissão, eu vou garantir autonomia e liberdade total para os parlamentares exercerem as suas funções. Claro que eu não vou admitir nenhum tipo de manobra irregular.